Música Bem-vindos a mais uma dúvida especial e no programa de hoje eu quero falar sobre o quinto volume de As Grandes Aventuras de Tex Espíritos da Noite Mais uma história bem interessante, eu estou conhecendo o Tex, embora eu conheço pontualmente algumas revistas Todas elas praticamente eu falei em vídeos aqui no canal Mas As Grandes Aventuras do Tex, ela está me trazendo uma experiência bastante interessante Vendo momentos diferentes, autores diferentes trabalhando com o mesmo personagem Eu estou gostando bastante Essa aqui é do Claudio Nisi com o Fábio Civitelli As histórias foram publicadas na mensal do Tex 346 a 349, isso em 1989 na Itália E aqui no Brasil esse arco já foi lançado cerca de três vezes Primeiro em 1991 pela Globo, entre os números 256 e 259 E na Tex Coleção, na revista mensal da MITS, chama Tex Coleção Entre os números 400 e 402 no ano de 2016 Então é a terceira vez que a gente vê a publicação É a primeira vez que essa publicação foi feita em cores E é uma história interessante que vai trabalhar muito a ideia do sobrenatural Principalmente da cultura indígena e a sua relação com a natureza, a relação com alguns fenômenos naturais E a interpretação do mundo através desses fenômenos Mas isso pelo menos como pano de fundo Ou como ideia inicial que vai dar o start para a aventura O que a gente vai acompanhar na verdade é o retorno De uma grande vilã do personagem, do Tex, a Bruxa Zenda Que ela tem uma rixa com o Tex, porque o Tex como homem branco Ele se transforma no chefe dos navarros E a Bruxa Zenda, ela não gostou dessa história E queria que o filho dela se transformasse Na primeira aparição da personagem Ela quase não apareceu Ela meio que agia nas sombras Até que ela foi dada como morta Ela caiu de uma pedra e teoricamente morreu Todo mundo achou que ela tinha morrido Quando ela volta nessa história das grandes aventuras do Tex Ela volta numa lua vermelha Que aqui, entre os navarros Esse evento é conhecido como lua Comanche E é todo cercado de um queixo sobrenatural Como se os antigos espíritos dos familiares Eles voltassem É um momento onde o mundo espiritual está mais próximo E aí ela aproveita isso para falar com o filho dela E levar o filho dela para onde ela estava E aí a gente vê ela junto com outro personagem Criando um exército para lutar contra os navarros O Tex acaba se envolvendo E aí ele e os seus companheiros vão tentar resolver a situação Antes que o pior aconteça Uma das coisas mais legais Essa página eu até já mostrei É que aqui a gente tem uma tribo diferente Os descendentes dos Sináguas Sináguas que teoricamente já não existiam mais É uma tribo anterior Até a ocupação inglesa No território norte-americano Mas que aqui os descendentes deles estariam vivendo E a bruxa Zenda teria entrado em contato E dominado esse grupo Através dos poderes mágicos Que ela demonstra É um grupo que é considerado Segundo os próprios personagens Que aqui aparecem É um grupo que eles nunca tinham entrado em contato E que parece que eles viveram isolados da sociedade Então eles são mais tecnologicamente atrasados Mas eu não gosto dessa divisão Dessa hierarquização de populações Enfim Os Espíritos da Noite é uma história interessante de aventura Mas que dentro das grandes aventuras do Tex Foi a história que eu menos gostei Ela não me empolgou tanto Tem momentos bastante interessantes Tem sequências e planos interessantes Que são desenvolvidos A ganância Essa ideia do sobrenatural Ou explicações reais Ou explicações científicas Para eventos interpretados como sobrenaturais Mas não E tem um elemento meio que sobrenatural aqui Que eu deixo para o leitor pegar Mas eu não achei tão interessante quanto as outras O Navio do Deserto, por exemplo Foi uma das que eu mais gostei Teve o Tex Durante a Guerra Civil Norte-Americana E outras histórias que me chamaram muito mais a atenção Que me envolveram muito mais Os Espíritos da Noite é uma história legal Mas não é a melhor delas E uma coisa da versão Da edição da Mythos Que eu achei uma falha bem grande É uma falha editorial Que nesse volume não tem aquele texto introdutório A revista logo começa na história Direto Não tem nada falando sobre o momento Sobre o que é a Lua Comanche Quem são os personagens Quem foi a Bruxa Zenda Onde ela apareceu pela primeira vez Qualquer coisa assim, sabe? Qualquer contextualização Que nas outras edições tinha E fazia mais ou menos Compunha Essa linha editorial Da revista E dessa vez não teve Espero que nas próximas Nos próximas revistas tenham E complementa De forma bem interessante A revista Mas é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapa do Presta no Facebook Me sigam no Instagram Comentem Se vocês já leram essa história Não leram Estão acompanhando esses encadernados Ou não A gente conversa nos comentários Essa revista Ela pode ser encontrada também Pelo site da Mythos Algumas bancas E pela Amazon Então se vocês comprarem pela Amazon Sempre vai ajudar o canal E acho que é isso A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau Tchau Tchau